Bom, diante de tudo que foi falado, eu gostaria também de agradecer imensamente a um ser iluminada, uma pessoa que é a minha base hoje, que dá sustentação ao meu caminhar, que é a minha filha Alicia, ela que me dá essa força também, uma força inabalável. E ela sempre me diz, mamãe, essa luta vale a pena? E eu digo vale, minha filha, vale porque dentro dessa luta estão os sonhos de várias famílias, de várias crianças como você. Então, mamãe precisa ultrapassar essas barreiras para que mais adiante mamãe possa realizar os sonhos de outras pessoas. Então, eu não deixarei de maneira nenhuma enfatizar o nome dela, Alicia Soutana, a minha filha.